O presidente da Câmara dos Deputados aceita pedido da Advocacia-Geral da União para anular a sessão em que foi aprovada a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta pede cautela e afirma que vai lutar até o fim pelo mandato. E mais educação pelo país, anunciada a abertura de cinco novas universidades federais. Você vai ver ainda lançado um plano para levar internet rápida a 30 mil escolas e a 95% dos brasileiros até 2018. É o programa Brasil Inteligente. Veja também inaugurado o novo terminal do aeroporto Santa Genoveva em Goiânia. Um investimento de quase 470 milhões de reais. E ainda nesta edição do Jornal NBR, testes antidoping dos atletas olímpicos começaram hoje. É o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Tocha Olímpica, vamos ver por onde anda a chama dos Jogos Rio 2016. Olá, boa noite. Nosso jornal começa com mudanças. A principal delas é este cenário, totalmente novo, mas moderno, dinâmico e interativo. Mudanças que fazem parte da reformulação completa da identidade visual da TV do governo federal. Da ideia e a concepção, foram mais de dois meses de trabalho para levar a você as notícias de forma mais clara e direto da fonte. O antigo NBR Notícias dá lugar ao Jornal NBR, que está no ar a partir de agora. O presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, anulou a votação que decidiu pela continuidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, realizada no dia 17 de abril. O deputado acolheu o pedido feito pela Advocacia Geral da União. Segundo Valdir Maranhão, os partidos políticos não poderiam ter fechado questão para que os parlamentares votassem de um modo ou de outro, uma vez que, no caso, deveriam votar de acordo com as suas convicções pessoais e livremente. Maranhão também argumentou que os deputados não poderiam ter anunciado publicamente os votos antes da conclusão da votação. Para o presidente interino da Câmara, esse fato caracteriza pré-julgamento e ofende o direito de defesa. Valdir Maranhão também entendeu que a defesa da presidenta Dilma não poderia ter deixado de falar no momento da votação. Outro vício apontado pelo presidente interino da Câmara é que o resultado da votação deveria ter sido formalizado por resolução, como previsto no regimento interno da Câmara dos Deputados, e ser o que estava originalmente previsto no processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Melo, usado como modelo pelo Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que a petição com os questionamentos foi apresentada à Câmara dos Deputados dentro do prazo. Tudo veio a partir de um recurso que nós fizemos no prazo regimental após a votação. Essa questão foi reiteradamente discutida depois na defesa. Houve um ofício do Senado perguntando qual a solução desse recurso, que mostra que o próprio Senado avaliava como importante para a sua decisão saber aquele resultado. O ofício não foi respondido, a questão não foi decidida. O Senado não acolheu a minha questão de se deveria esperar a decisão da Câmara. Procurei, então, o presidente da Câmara dos Deputados, que assumiu após o afastamento do presidente Eduardo Cunha, e disse que a nossa intenção era judicializar a matéria. Ele, a meu ver, de forma dirigente, apreciou aquilo que foi arruído e decidiu, a meu ver, rigorosamente, dentro daquilo que nós havíamos proposto, só uma questão que divide, mas que acato, que é aquela questão relativa ao voto dos parlamentares. O ministro José Eduardo Cardoso também afirmou que, na sexta-feira da semana passada, se encontrou com o presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, para saber da resposta às questões apresentadas pela AGU, e disse que, caso não houvesse uma decisão, iria judicializar a matéria e poderia até encaminhar os questionamentos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que, para o ministro, seria desagradável para o Brasil. Um outro encontro teria acontecido no domingo à noite, em que o deputado Valdir Maranhão teria dito ao ministro Cardoso que iria tomar uma decisão, mas não disse qual decisão seria. Eu procurei o presidente da Câmara, Maranhão, para questioná-lo sobre o recurso que estava sendo posto e a ausência de resposta do ofício. Isso foi feito na última sexta-feira, quando, então, disse a ele que era minha intenção, caso não houvesse uma decisão, judicializar a matéria. Lembrando, inclusive, que essa questão poderia até ser encaminhada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que julgados desta Corte já qualificavam como violadora de direitos uma situação de julgamento feita desta forma. No dia 25 de abril, a Advocacia-Geral da União protocolou na Câmara dos Deputados pedido para anular as sessões dos dias 15, 16 e 17 de abril, em que os deputados aprovaram a admissibilidade do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O recurso, assinado pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, indicava pelo menos quatro irregularidades cometidas na votação. A presidenta Dilma Rousseff foi informada da decisão enquanto participava do anúncio da criação de novas universidades no Palácio do Planalto. Tenham cautela, nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. E acredito que nós temos de continuar percebendo o que está em curso. Nós só vamos entender o que está em curso se percebermos, um, que é difícil, dois, que nós temos de compreender a situação para poder lutar. Nós temos pela frente uma disputa dura, uma disputa cheia de dificuldades. Mas peço encarecidamente aos senhores parlamentares e a todos nós uma certa tranquilidade para lidar com isso. Vai ter muita luta, vai ter muita disputa, muita. E ainda nesta edição do Jornal NBR, você vai ver outras informações sobre o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Presidenta que hoje anunciou medidas para melhorar a educação no país. Entre as ações estão a criação de cinco universidades federais, além de 41 campi de instituições federais. A presidenta também assinou o decreto de convocação da terceira Conferência Nacional de Educação. A criação das cinco universidades federais e a inauguração dos 41 campi de institutos federais fazem parte da estratégia de levar o ensino superior também ao interior do país. Os representantes de entidades educacionais e estudantes presentes à cerimônia comemoraram os avanços no setor. Os avanços nos últimos anos teve como base o diálogo do governo com a sociedade civil. Por isso que nós, do Fórum Nacional de Educação, dos Fóruns Estaduais de Educação, dos Fóruns Municipais de Educação, consideramos muito importante a assinatura do decreto de convocação da Conai 2018. Queremos continuar dialogando com os municípios e as escolas através da Conferência Municipal de Educação. Queremos continuar dialogando com os estados, distrito federal, com as conferências estaduais e distrital de educação. Queremos sistematizar todas as propostas vindas do Brasil com a etapa nacional da Conferência Nacional de Educação. E neste momento de exceção, nunca antes sequer imaginado por nossos mais criativos personagens, não só o mandato da nossa presidenta está em jogo, mas toda a nossa concepção de educação pública. Muito tem se falado sobre qual o papel do Estado, quais as responsabilidades do Estado. Realmente o Estado tem de ir ao encontro de políticas sociais como a educação? A resposta para nós é e sempre será sim. Nós, reitores das universidades federais, sabemos o que foi a revolução neste país para o Insílio Superior Brasileiro, com a entrada do presidente Lula e com o seu governo especialmente, trazendo, portanto, esta ampliação e esta consolidação e mais, o respeito e dignidade para as universidades federais que antes não tínhamos. As cinco novas universidades federais serão as de Catalão e de Jataí, em Goiás, a Delta do Parnaíba, em Parnaíba, no Piauí, a do Norte do Tocantins, em Araguaína, Tocantins, e a de Rondonópolis, Mato Grosso. As cinco novas instituições federais anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff nesta segunda-feira vão se somar a outras 63 universidades federais existentes em todo o país, sendo que 18 delas foram criadas a partir de 2003. Para o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, os anúncios fortalecem o tripé da educação brasileira. Eu queria começar dizendo, presidente, que nós tivemos avanços extraordinários, seguramente o período de maiores avanços na história da educação brasileira ao longo desses 13 anos. Acesso e inclusão na escola, permanência e qualidade. Esses três princípios estão presentes em todos os esforços, em todas as políticas que nós implementamos. Essas cinco universidades, elas completam um imenso esforço que nós fizemos para interiorizar, para interiorizar universidades no nosso país. E começaram hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2016. Para participar, os candidatos têm até o dia 20 deste mês para acessar o site do INEP e preencher os dados. A taxa de inscrição é de R$ 68,00. Dessa vez, o pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou agências dos Correios. As provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. A nota do Enem pode ser usada na seleção para universidades públicas, bolsas do Prouni e seleção para o Fies. Universalizar a internet e aumentar a velocidade da banda fixa em todo o país. O Programa Nacional de Banda Larga vai atender 20 milhões de alunos de escolas públicas e rurais e conectar unidades do programa Minha Casa Minha Vida. O Programa Brasil Inteligente planeja universalizar o uso da internet no país, aumentar a velocidade média dos acessos e utilizar a infraestrutura para modernizar serviços públicos, como educação e saúde. Hoje, 53% dos municípios têm fibra ótica. A meta do novo programa é elevar a tecnologia para 70% dos municípios brasileiros e elevar a cobertura de internet para 95% da população até 2018. Outra proposta é elevar a velocidade média das conexões atuais de 1 para 25 megabytes por segundo, com escolas servidas com 78 megabytes por segundo. O Brasil Inteligente também planeja atender 300 milhões de acessos na banda larga fixa e móvel, comparados com 206 milhões registrados em dezembro de 2015. O governo federal vai investir 500 milhões de reais em 2016, totalizando 2 bilhões de reais até 2019. Parte desses recursos serão destinados à pesquisa e inovação tecnológica, como o desenvolvimento do 5G, que vai conectar unidades do Minha Casa Minha Vida e atender 30 mil escolas públicas rurais e urbanas, beneficiando 20 milhões de alunos. Isso certamente vai fazer com que as nossas crianças possam ter a oportunidade de igualdade de acesso ao conhecimento que a internet propicia a isso. O Brasil Inteligente vai construir seis cabos submarinos que ligam o Brasil à África, Europa e os Estados Unidos e aumentam o fluxo de dados entre os continentes. Outra medida será o lançamento de um satélite para atender demandas comerciais e fins militares. Onde não chegaremos com fibra óptica, chegaremos com satélite. Inaugurada em Palmas, no Tocantins, mais uma unidade da Embrapa Pesca e Aquicultura. Ela vai contribuir para ampliar a produção sustentável de pescado. O novo escritório vai acolher as pesquisas da Embrapa Pesca e Aquicultura, que existe desde 2009 e desenvolve duas frentes de trabalho, uma nacional voltada para pesca e aquicultura e outra regional voltada para agropecuária da região do Mato Piba, que inclui partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É simbólico que a gente coloque aqui no meio do Brasil uma unidade da Embrapa responsável pela inovação, pela aplicação do saber humano à produção, criando as condições para que nós sejamos um dos maiores produtores e exportadores de peixe. Foi assinado o projeto Embrapa, um convênio entre o BNDES, o Ministério da Agricultura e a Embrapa. Com o convênio, 57 milhões de reais serão destinados para o desenvolvimento da aquicultura e para pesquisa e inovação no setor, o que deve contribuir para aumentar a produção e a competitividade da cadeia nacional de pescados. Uma das áreas que deve ser explorada é a de tecnologias voltadas para a tilápia e o camarão marinho. Agora nós inauguramos, neste momento, a Embrapa Nacional Aquicultura e Pesca, que não vai ser só do Brasil, mas vai ser um exemplo para a América Latina, vai ser um exemplo para o mundo. A presidente Dilma lançou e colocou nas mãos dos produtores rurais 202 bilhões de reais para financiar a agricultura comercial e mais quase 30 bilhões de reais para a agricultura familiar. Nenhum presidente da República deu à agricultura e à pecuária do Brasil mais recursos e mais apoio do que a presidente Dilma. Os investimentos de 50 milhões na nova sede da Embrapa servem para financiar pesquisas como as que levaram ao desenvolvimento deste frigorífico móvel, onde é feito o processamento do peixe. Aqui são desenvolvidas pesquisas na área de genética, no desenvolvimento de sistemas produtivos. Nós queremos ajudar o Brasil a se tornar autossuficiente em pescado. A presidenta Dilma Rousseff anunciou a criação da Agência de Desenvolvimento da região do Mato Piba. A ideia é que a região se torne referência mundial, não apenas na produtividade agrícola, mas também tem avanços sociais em educação e saúde simultaneamente ao desenvolvimento do agronegócio. A presidenta Dilma Rousseff também visitou as instalações do frigorífico móvel desenvolvido pela Embrapa para o processamento de peixe e o local onde é coletado o material genético de peixes para pesquisa com DNA. E os testes anti-doping dos atletas olímpicos começaram hoje. Com equipamentos de última geração, o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem deve realizar cerca de 6 mil testes durante as Olimpíadas. Os atletas que vão participar dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro estão de olho neste laboratório. Aqui serão feitos todos os exames anti-dopagem dos competidores. Para que isso fosse possível, o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem recebeu mais de 74 milhões de reais em equipamentos de última geração. O governo federal investiu também 151 milhões de reais na construção do prédio do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde foi instalado o laboratório que já faz análises de atletas que participam de eventos testes para as Olimpíadas. E já recebeu mais de 2.500 amostras. Nunca nos faltou a certeza de que chegaríamos prontos aos Jogos com este laboratório que eu passei a chamar o Laboratório de Cinema. Um laboratório preparado, espetacular e que desfruta hoje da absoluta confiança do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê Paralímpico Internacional, da Agência Mundial de Dopagem e, sobretudo, de nós, da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que somos os grandes usuários. Durante os Jogos, o laboratório vai funcionar 24 horas, todos os dias da semana. Mais de 6 mil exames de dopagem devem ser feitos enquanto durarem as competições. E o legado dos Jogos vai ficar para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Sabemos que o Rio de Janeiro é o maior beneficiado de todos os investimentos provenientes dos Jogos Olímpicos. seja os investimentos na área de infraestrutura, que, efetivamente, estão mudando a cidade do Rio de Janeiro, os investimentos esportivos, os investimentos em educação, em pesquisa. E esse aqui, esse laboratório, no meu entender, é uma amostra daquilo que nós vamos deixar de legado para o país. Então, o Brasil sai de uma política, de uma ideia de controle de dopagem, que é um exame de urina pós-jogo de futebol, e entra dentro do que há de mais moderno nessa área, com pessoas especializadas, com uma instituição especializada. Agora nós vamos ter um tribunal especializado para julgar os casos de doping. Então, o Brasil faz uma grande modernização institucional, que, obviamente, acompanhada por uma grande revolução dos recursos humanos. E os ministros do Esporte, da Educação e da Secretaria de Comunicação lançaram hoje, em Diterói, o curso de graduação e mestrado em gestão do esporte pela Universidade Federal Fluminense. Em seguida, eles deram posse aos integrantes da Autoridade Pública de Governança do Futebol. A APFUT foi criada para fiscalizar as ações do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. A presidenta Dilma inaugurou agora há pouco o novo terminal do aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia. E, ao vivo, a repórter Gabriela Noronha tem as informações. Gabriela, boa noite. Boa noite, José Luiz. Boa noite a todos. É isso mesmo. A presidenta Dilma Rousseff acabou de inaugurar o novo terminal do aeroporto de Santa Genoveva, aqui em Goiânia. Segundo a IFRAERO, foram investidos nas obras mais de R$ 467 milhões. O novo terminal tem dois andares e 34 mil metros quadrados. Os passageiros vão poder contar agora com uma estrutura de quatro pontes de embarque, 23 balcões de check-in, 11 elevadores, quatro escadas rolantes, além de três esteiras de restituição de bagagem e sete canais de inspeção com raio-x e detector de metal. A presidenta Dilma Rousseff discursou durante o evento e destacou a importância e o alcance do novo terminal de passageiros. Ele agora está pronto para atender até 9 milhões e 800 mil passageiros por ano. Isso significa ganhos de eficiência, conforto, dignidade e, sobretudo, o acesso ao resto do Brasil e do mundo e o resto do mundo e do Brasil aqui em Goiás, aqui em Goiânia. Desde 2011, foram investidos em infraestrutura aeroportuária mais de R$ 17 bilhões, segundo dados da Secretaria de Aviação Civil. em relação a terminal de passageiros, houve um crescimento de 74% de 2011 até 2016. Ainda, segundo dados da Secretaria de Aviação Civil, 86% dos entrevistados que responderam à pesquisa permanente de satisfação do passageiro de janeiro deste ano, eles classificaram como bons ou muito bons os 15 terminais que atendem a mais de 80% de passageiros em todo o país. É com você, José Luiz. Obrigado, Daniela, Gabriela, perdão, falando ao vivo de Goiânia. E no evento em Goiânia, a presidenta Dilma voltou a se manifestar sobre o pedido de impedimento e relembrou razões que levaram o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a instalar o impeachment. Quando nós não lhe demos três votos para impedir o que ele queria? Impedir que a comissão de ética da Câmara o julgasse e para isso ele precisava de três votos e queria que nós do governo lhe déssemos os três votos. Como nós não lhe demos três votos, ele aceitou um processo de impeachment que estava protocolado na Câmara. De quem era esse processo de impeachment? Era assinado pelo ex-ministro da Justiça do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e por uma senhora advogada que, segundo a imprensa, noticiou tinha sido paga com 45 mil reais para fazer o referido processo. Vamos agora até a Câmara dos Deputados onde a repórter Paola De Horte tem outras informações sobre o pedido da AGU que suspende o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Boa noite, Paola. Boa noite, José Luiz. Olha, no final da tarde o presidente interino da Câmara dos Deputados Valdir Maranhão falou sobre a decisão de acolher o pedido da Advocacia Geral da União e anular o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff aqui na Câmara dos Deputados Segundo Maranhão a decisão foi tomada com base na Constituição e no regimento interno da Câmara Na Constituição com base no nosso regimento para que nós possamos corrigir em tempo vícios que certamente poderão ser encenáveis no futuro Tenho consciência do quanto este momento é delicado momento que nós temos o dever de salvarmos a democracia pelo debate nós não estamos nem estaremos em momento algum brincando de fazer democracia E no Rio de Janeiro o ministro chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Edinho Silva lembrou que além do rito o governo também questiona o mérito do processo já que segundo ele não há fato que caracterize crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff São questionamentos importantes o governo está acompanhando com cautela com calma com serenidade vendo os esdobramentos dessa medida mas independente do questionamento do rito nós vamos continuar questionando o mérito e no mérito não há nenhuma caracterização de crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma E no Senado o presidente da Casa Renan Calheiros decidiu dar seguimento ao processo de impedimento da presidenta Dilma ao vivo do Congresso Nacional agora vamos falar com o repórter Ricardo Carandina boa noite Carandina Olá José Luiz muito boa noite a você e a todos bem a decisão do presidente do Senado Renan Calheiros de não acatar o pedido do presidente em exercício da Câmara dos Deputados Valdir Maranhão causou muita discussão no plenário do Senado Valdir Maranhão considerou nula a sessão aqui da Câmara dos Deputados em que os parlamentares votaram pela continuidade do processo contra a presidenta Dilma Rousseff e pediu ao Senado Federal que enviasse o processo de volta aqui para a Câmara para que uma nova votação fosse realizada Renan Calheiros disse que essa decisão de Valdir Maranhão foi tomada tarde demais um argumento contestado pela senadora Gleisi Hoffman do PT do Paraná de acordo com ela a Advocacia Geral da União que é quem faz a defesa da presidenta Dilma Rousseff apresentou dentro do prazo o recurso que deu origem a essa decisão do deputado Valdir Maranhão o recurso que pedia a anulação da sessão foi apresentado de acordo com a senadora no dia 25 de abril oito dias depois da votação e dentro do prazo os senadores da base do governo pediram ao senador Renan Calheiros que esperasse a manifestação do plenário da Câmara dos Deputados a respeito da decisão do deputado Valdir Maranhão antes de dar prosseguimento ao processo contra a presidenta Dilma Rousseff Renan Calheiros não acatou este pedido deu continuidade ao processo hoje na sessão do senado foi lido o relatório aprovado na semana passada na comissão especial instalada no senado para analisar o pedido de impedimento da presidenta um relatório que recomenda a continuação do processo contra a presidenta o relatório foi lido na sessão de hoje como eu disse deve ser votado no plenário do senado na próxima quarta-feira José Luiz Obrigado Carandina trazendo ao vivo as informações do Congresso Nacional O advogado-geral da União José Eduardo Cardoso estuda a recorrer no Supremo Tribunal Federal da decisão do senado de dar prosseguimento ao processo de impedimento e depois de passar por Pires do Rio e Pameri Goiandira e em Goiás no sábado a tocha seguiu para Minas Gerais em Araguari e Uberlândia foram as primeiras cidades mineiras a receber o símbolo olímpico Já no domingo a tocha passou por Uberaba Araxá Serra do Salitre Patrocínio e Patos de Minas Agora nós vamos mostrar por onde anda a chama olímpica ou aliás por onde passou a chama olímpica Primeiro ela foi recebida pelos moradores de Varjão de Minas depois pela população de Pirapora e por fim Montes Claros onde passa a noite Amanhã a tocha continua em Minas Gerais é hora da população de Bocaiúva Couto de Magalhães de Minas Diamantina e Curvelo se prepararem para a passagem do símbolo olímpico O Jornal NBR fica por aqui Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil Para você uma boa noite e até amanhã Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e também no Portal Brasil Legenda por Sônia Ruberti